Agora, gente, o doutor Fábio Baru, que tá ao vivo aqui comigo por telefone, é o delegado do caso que preside o inquérito sobre a máfia dos ingressos. Delegado, boa tarde. Foi um balde de água fria a soltura desse homem que tanto vocês lutaram e trabalharam pra conseguir o nome dele? Boa tarde, a todos os espectadores. A soltura do indiciado Raymond faz parte de um processo natural da justiça, um processo assim mesmo, é democrático. A gente tem provas suficientes aqui do envolvimento dele. A justiça entendeu que ele poderia responder em liberdade, que colocou mediante fiança, entendeu que ele não ia fugir, que não ia sair do país, deixou o passaporte lá. Mas o procedimento tá aqui conosco, a justiça não chegou nem a ler o mérito da questão, não chegou nem a analisar os autos. Foi só uma questão processual, no sentido de entender que ele poderia responder o fato em liberdade. E, portanto, nós estamos agora fazendo um relatório de inquérito pra remeter pra justiça, pra que tome conhecimento de todos os fatos levados, todos os indícios levados aos autos. Doutor, podemos ter mais surpresas, outros nomes de bambambãs da FIFA, ou qualquer outro nome aparecendo nessa investigação de vocês? Agora, nesse primeiro momento, nós estamos terminando essa primeira fase do procedimento, que agora vem-se amanhã, e eu preciso representar pela prisão preventiva dos envolvidos. E, no segundo momento, nós vamos instaurar um novo procedimento pra apurar o envolvimento de outras pessoas, que nós já temos aqui a certeza da participação. e vamos ainda analisar mais disputas telefônicas. Aí, portanto, eu prefiro não adiantar quem está sendo investigado pra não atrapalhar as investigações. Mas, certamente, tem outros nomes e outras relações que vão ter que ser esclarecidas no decorrer do procedimento. Doutor Fábio, eu estou esperando essa oportunidade, eu sei que o senhor está trabalhando, por isso não pode vir aqui no estúdio, mas eu gostaria, em nome de todo brasileiro, não só o carioca, que muito se falou que a FIFA ia deitar e rolar, que o povo achou que aqui era a casa da mãe Joana, e a polícia civil do Rio de Janeiro mostrou que quem manda aqui é brasileiro, que trabalha, que faz investigação e que aqui não tem que ter crime não, que aqui a gente tem honra, tem soberania, e por isso parabéns a vocês que mostraram para o mundo que aqui a gente tem valor. Parabéns pelo trabalho do senhor, de toda a sua equipe, eu já queria falar isso há muito tempo. Muito obrigada pela participação do senhor e pelo que o senhor fez por todo o país, viu? Eu agradeço o reconhecimento, foi um trabalho realmente que é muito pertinente aqui no nosso evento, nós ficamos de olho nessa questão de cambismo e começamos a apurar o porquê de tanto ingresso na mão dos cambistas, e o nosso objetivo todo foi alcançar a fonte de nada melhor do que identificar logo na origem, de onde que saem esses ingressos que caem na mão desses cambistas que ficam em frente aos ditados. Eu agradeço aí a oportunidade e deixo um abraço aí a todos também. Tá certo ao vivo, doutor Fábio Baruque, que tá nesse trabalho, eu imagino, não é só você fazer um trabalho, você ter competência, que a gente sabe que as polícias, não só daqui, como também de outros países têm, mas é a coragem que a polícia brasileira, que a polícia civil do Rio de Janeiro, teve de ir a fundo, investigar, não ter medo, mesmo diante de grandes nomes. É claro que o doutor Fábio, é por uma questão de trabalho, de segurança, de trabalho, de investigação, pra não atrapalhar, ele tem vários nomes lá na mesa dele, com certeza ele tá investigando isso a fundo, pra levar isso pra imprensa, pra mostrar que aqui a gente faz a prisão de um cara que tá há quatro corpas, sambando e ganhando no mínimo 200 milhões por evento, com mais um monte de gente, mostrar que aqui no Brasil ia ser diferente. Olha, a gente tem que tirar o chapéu, vocês sabem aí de casa que eu não sou muito dessa história de elogiar, eu parabenizo e tudo mais, mas em relação a essa investigação, meus parabéns, tá? Então, vamos lá, vamos lá.